e hoje é o dia dos falsos vou deixar o link do grupo do facebook nos comentários aqui é muito simples eu vou e são vários links diferentes para várias moedas que cada moeda ele vai pedir um link correto aí aqui você vem aqui é direto na falsa de pijo a verdade é o endereço tron vou tentar ser bem rápido eu vim aqui no meu endereço tron rapidão a depósito na falsa e peitem os endereços depois que você fizer o cadastro claro né cadê o tron 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 aqui você clica aqui já copiou copiou corre lá cola aqui tem que rápido esse vídeo não fica muito comprido gente pelo amor de deus certo tá conectado beleza aí você vem prosseguir não é um robô faz o cap tia chato das imagens e eu tenho uma extensão que aí você vai clicar nessas palavras na ordem tá aqui placer chompers o que é outra beckings e que beleza verificar e fica aí meu filho pronto aí você vem na na falsa e pei painel e confere voa lá olha o tron aqui direto na falsa e pei beleza 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 Obrigado.